Probeu uma novinha no baile, tá ligado? Safadona Tava com o meu bonde, tava com os moleque Aí a novinha chegou, achou que nós era mostrão, que nós tava de chapéu Queria fumar um baseado, né? É, queria beber do nosso uísque e depois queria sair fora, meu parceiro Oi, Kika no pai, senta no pai Vai senta no pai Vai pulando Deita no pai Vai porra Atenção, atenção, meninas, tá passando na sua local da pancada Da pancada com qualidade, pancada gostosa, pancada fresquinha É só pancada Oi, Kika no pai Senta no pai Oh, Kika no pai Senta no pai Oi, Kika no pai Vai senta no pai Vai senta no pai Vai senta no pai Vai porra Vai porra Vai porra E aí DJ Young Essa é a hora em Sem amor e sem massagem Essa é a fantasia